Rapaziada, quem quiser a live na íntegra, sem corte nenhum, acesse cinefai.gg.elegas. Link na descrição e no comentário fixado. Ah, não gostei que o Eren morreu, pô. É porque o cara não quer que pro catálogo, não para nem do você, o Eren. Tá gostando do filme? Por enquanto não, véi. Você bombeiro deve ser muito irado, véi. A gente nunca viu um filme de bombeiro, né? Não, a gente já viu um, brincando com fogo. Tem um, véi, que é muito bom. Acho que é a prova de fogo, a prova de tudo. Nunca esqueci desse filme. Nossa, essa atriz é linda, cara. Tem um popote aqui, meu amigo. Casinha da mulher, filha. Humilde. O rio gato faz nada, mano. Pessoal olhando. Até o gatinho, cara. Assombração, filha da... É, irmão. Essa, é todo mundo no telefone. Cara, que bicho... Acentopéia é essa, mano. Olha isso, mano. Olha essa época. Começa ali do... Começa não, né? Final dos anos 2010. Pessoal só no telefone, mano. Ninguém conversava, ninguém olhava nos olhos. Que fotografia é essa, mano? Sem cor, sépia. O bom desses filmes de terror é isso, cara. Sempre tem gasosa, né? Eita miséria. Calma aí, gente. Os caras têm coragem de macetar na casa dos outros, né, velho? No meio da festa. Pede autorização. Ih, rapaz. Já que esse filme tá meio o chamado, velho. Tem ligação também. Você é uma piranha horrorosa. É pra você. Você é f*** amiga, mano. Não! Não! É a sua voz. Caraca, será que é a gravação do futuro, mano? Vai ter ficção científica nessa... Que faria se algum estranho te ligasse. Eu ia atender. Já não atendo ligação de quem eu conheço. Imagina de estranho. Meu Deus. Nossa, cara. Isso que era tampa isso, meu irmão. Ó, pega esse efeito, moleque. Meu irmão, esse filme é a caricatura dos anos 2000, velho. E até uma vibe de Supernatural. O maluco falou aí... Gabaritou. É filme de quê? De p***a. Mas o filme é de 2008, até que não tá tão ruim. Não, mas... Querendo ou não, os efeitos envelheceram daquele jeitão, né? Pra quem viu isso aí na época, ou criança... É outra coisa, mano. Essa loira é quase bonita. Cara, quase bonita é esculacha demais, velho. Ela ficou no quase ali, passou tão perto. Que negócio estranho. Não é feio nem bonita, mas não é normal. Aí fiquei com pena da guria. Ela tem uma carinha meio tortinha. Pô, eu adoro comer a torta, velho. Olha o efeito. Aí, ela tá de boa, cara. Acabou de vir um capeta. Aquele telefone é um sinistro. Essa filha da p***a vai pro lugar mais perigoso que existe, velho. Sozinha, lugar deserto. Ela vendo um monte de assombração e continua. Tá pedindo, velho. Tá pedindo. Abriram as portas do inferno pra ela. Caraca, a alma dela foi direto pro inferno, mano. Tudo isso? Quando você morre por assombração, você vai pro inferno diretaço, velho. Ó, tá discando ainda. Liga pro Samu, velho. Eu soube que a Shelly recebeu um telefonema de uma ex-supervisora dela. Exatamente. Eu ouvi isso também, mas a supervisora já tá morta. Você quer parar? Os pais dela também na outra sala. Sempre tem um pessoalzinho inconveniente, insensível, né, cara? Olha só, parece que os mortos ligam pra você e a sua própria... Ela não para não, velho. Ih, tá todo mundo infectado já, mano. Tá muito chamado. Tá igual o chamado, velho. Nunca mais eu durmo com a p*** descoberta. Capeta sempre atenta. Como é que é? É, mole, eu esqueci. Se eu não tivesse a cabeça presa no pescoço... Ah, eu perdi a cabeça. Os defeitos estão muito meme, cara. Meme do mal? Não, Brian, não! Essas coisas... Oh, meu Deus. Ah, calma. Tá suave, tá suave. Não é a hora dele ainda, mano. Você esqueceu o celular. Não, mano. Ela vai matar o irmão, velho. Se eu não tivesse a cabeça presa no pescoço... E perdeu a cabeça. Ah, menos mal, menos mal. Se ela não tivesse chamado o cara... Estava vivão ainda, mano. Agora vai se culpar pro resto da vida. Esse filme é o chamado com premonição. E aqui é mesmo, cara. Vamos verificar e entramos em... Cara, tchau versão mulher, mano. Vai ter premonição 7. Eu me livre, cara. Esquece a premonição. Tem nem o 6, velho. Tem nem o 6, cara. Os caras só jogam fake news e... Não, mano. E os caras dormem tranquilo, tá? Consciência limpa, velho. Larga a maior fake news que existe. Vai dormir como se nada tivesse acontecido. Você chega em casa. Você tem a gasosa dessa em casa, velho. Você chama a polícia. Você aproveita. Não recebeu a ligação. Recebeu? Ah, é parente, velho. Achei que era espírito, velho. Aí. Acabou o filme. Ela tá de brincadeira, né, mano? O carro do sorvete? Que toque é esse, mano? Não, mas isso é impossível, cara. E é que elas se sentem compelidas a atender, mano. Joga fora essa merda. Se eu não tenho o celular como o demônio fala comigo, manda a carta. Ele vai botar em você de ladinho, velho. Joga perdida, sexta-feira, 16 de junho. Às 20 horas e 32 minutos. Gente, não olha, velho. Não, meu Deus. Agora selou o destino, né? Agora já era. O celular é seu, então. Joga fora, mano. É, meu Deus. Querendo devolver. Elas querendo cancelar a linha, sendo que a p*** do diabo ligou sem bateria, sem p***a nenhuma. Como assim? Você faz exorcismos? Eu acho isso bobagem. Tem um capeta atrás dela, mas não, exorcismo é bobagem, gente. Então fique com isso, pode ser útil. Tome. Não, mano. P***a, o cara fudeu elas agora. De mira. Ah, tá vendo, mano? O cara trouxe a morte, mano. O bicho desgraçado, meu irmão. Não atende, mano. Entra, vai. Entra. Isso, mano. Dentro da casa você vai estar protegido, né? Aí o capeta não entra. Eu dava pra ele atender. Que isso. Porque parece que Deus não existe nesse filme. Cara, em filme de terror não existe Deus, mano. Você tem que entender isso. Só existe o capeta, só. Ah, esse defeito, mano. Caralho. Na época era o auge. Parece aqueles contos de terror do Gugu. Mano, aquilo dava medo, hein, bicho? Na época, meu irmão. Criancinha vendo aquela medo. Não quero nem ver esse negócio hoje em dia que eu vou achar tão memes, vai. Vai acabar com minha infância. Vai demorar muito, invade logo isso. Eu sou policial. Mas eu não. Gostei dela, velho. Eu literalmente já me caguei vendo um daqueles contos do Gugu quando eu era criança. Literalmente te deu uma borradinha nas calças, velho. Eu tava quase conseguindo. Aquela disso. Eu lembrei de um print que o cara fala assim, é isso mesmo, eu caguei nas calças. Eu imaginei o cara sentado na sala de casa vendo TV e todo cagado vendo o Gugu. O cara sentadinho assim na posta, velho. Com medo de ir no banheiro. Aí a mãe, meu Deus, que cheiro de esgoto é esse, cara? Nossa! Mas cheira... A mãe, a mãe. Cheira do Gugu fedido. Pelo amor de Deus, abre essa janela. Que lindo, mano. Decoração bonita pra ter em casa. Vamos derrotar uma chamada perdida. É só não retornar. O Endurban, a Sul Gugu copiou muitos episódios do Supernatural. Eu acho que foi o contrário, velho. Olha o gemido. Em nome de seus anjos celestiais, que saiam deste celular. Exorcismo de celular, velho. Vão filmando. Continuem filmando. Como é que tá a audiência aí? Entrou na garganta dela, mano. Olha que filha da puta. Olha essa balinha de gude, velho. Seu filho da puta. Por favor, me diga que gravou. Hã? Ah, seu incompetente. O cara não gravou nada, mano. Não atende, gente. Vocês já aprenderam. Por favor, só me diz por quê. Ah, agora adiantou, mano. Já escutou? Não precisa ficar. Nem pense nisso, tá? Eu não vou a lugar algum. Olha, amor, você vai ter que dormir com você, viu? A gente protegeu, senão ferrou. Termina na mesma cama. Baixo do lençol agarrado. O que faria? Se uma sucubus visitasse seu quarto, eu ia tentar macetar ela, velho. O que te assusta mais? Um demônio ou quanto tá pra apagar? Quanto tá pra apagar, né, mano? Já viu algo sobrenatural? Já, eu assisti a série. Já tentou falar com ela. Mas ela não abre a boca. Ih, mano, olha lá. Mano, essa musiquinha nem dá medo, né, cara? Musiquinha de ninar. Toma aqui, ó. Meu outro celular. Não, cara. Tá doido num lugar desse sozinho, cara. Chamava um amigo, pelo menos. Os caras sem pagar conta de luz, 30 anos. Ainda tem energia. Pô, isso aí seria um ótimo cenário de game, mano. Um outlast da vida, assim. Rapaz, ela é corajosa, né, velho? Eu vi uma sombra atrás da Elegre. É pra casa do cara. Nossa, olha isso, velho. É o bebê da Bela, mano. Isso aí dá medo, velho. Um bebê de computação gráfica ruim dá medo pra c... Quem é essa loira atrás de você? Uma loira gelada, velho. É só imaginação, filho. Imaginação. Nossa, aí eu acho que não. Hora de ninar, hein? O negócio que eu quero estar vivo pra ver, mano, é tipo assim, chegar num momento onde fica acessível. O óculos de realidade virtual, bom. Ele é perfeito, assim. E uma roupa que faz você sentir tudo, mano. Então, se tiver gelado num ambiente virtual, você vai sentir frio. Se alguém te der uma facada, você vai sentir a facada. Pô, vai ser doideira, cara. Se der o botico... Mas por que você vai dar o botico na realidade virtual, velho? Haha, lógico. O bicho nem tem olho, velho. Sai, tio Paulo. Credo, mano. Ele quer beijar ela. Ai, me escolhe. Eu quero dar primeiro. Acho que ela tá querendo, viu? Acho que é a experiência de quase morte. Ela dá valor às pequenas coisas, mano. Tipo o SESGO. Poxa, uma asma. Pô, o SESGO gravou tudo, velho. Não era sua mãe que machucava você. Era sua irmã Hélia, não era? Mas ela sempre me dava bala. Ah. Tá tudo se conectando, cara. Eu tenho asma horrível. A sensação de falta de ar pra respirar. Parece que tu vai morrer a qualquer momento. Cara, asma é um bagulho tão bizarro, mano. Tipo assim, quem não tem, é impossível, tipo, entender, eu acho, a agonia. Porque, mano, é só respirar, tá ligado? É até automático. Inclusive, a respiração automática desligou agora, mano. O negócio é o seguinte. A Marie não foi a primeira. Ela foi... É a carinha dele, ó. Ela vai continuar indo, quer ver? Ô, animal. Não! Peraí! Não! Não! Por isso que eu nunca olho, velho, pelo olho mágico. O que é isso? Ela voltando pro telefone. Vai se ficar. Filme de terror. Com tecnologia, velho, não dá, cara. Tem que ser arcaico, mano. Ah, o laptop do mal. O meme do mal. O celular do mal. Daqui a pouco, vamos fazer um filme. O streamer do mal. O cara morreu fazendo live e atormenta todo mundo que assiste outros streamers. Corre, piranha! Corre! Cara, foi genial esse áudio nesse momento. Nós somos os próximos. Tem sequência por aí, hein, mano? Esse finalzinho aí, os caras queriam uma sequência. Quando termina sempre, o cara já não tem, mas o roteirista já tá de saco cheio. Ligou com a mulher, não vê os filhos. Tá recebendo pouco, trabalhando até tarde. Aí o cara fala, quer saber, mano? Fica assim mesmo. Galera, aqui, ó, alguns dos VODs das nossas lives, que são as transmissões salvas, né? O que é essa plataforma? Cinefy.gg é onde vai estar sendo armazenado nossas transmissões, nossos arquivos. Então você pode ver que já tem bastante coisa aqui. Ainda não tem tudo, mas vou abastecendo aqui, cara. A ideia é que a partir de hoje, a partir de um tempo atrás, na verdade, fique tudo salvo aqui e sem sair, meu mano. Não vai ser 14 dias. Vai ser pra sempre, se Deus quiser. Então tem assinatura, tá? Você entra aqui, você pode escolher aqui um mês, três meses, um ano, se inscrever. E o melhor, a melhor parte, são vários VODs, vários criadores. Então você não precisa se inscrever em todos eles. Se inscreve aqui pra dar aquela moral, né? E aí você tem acesso a todos. E aí você pode seguir aqui, se inscrever. Aqui você pode vir no watchlist e selecionar pelo conteúdo. E aí você tem acesso a todos.